Há homens que lutam um dia E são bons Há outros que lutam um ano E são melhores Há os que lutam muitos anos E são muito bons Porém, há os que lutam toda a vida Esses são os imprescindíveis 2013 foi um excelente ano Mas 2014 será muito melhor Brasil! Até o ano que vem!